E aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? E aí, galera do Bebê Deliberado, eu sou o Sua Live e está começando mais um Uau Cool! E hoje eu tô aqui com o meu mano, entrevistamento. E aí, como é que você tá, meu parceiro? Eu tô aqui tentando ver se eu descolo algumas vagas de emprego, tô tentando me aventurar no mercado de trabalho. Consegui umas indicações aí, né? Pois é, né? Nunca se sabe quando a gente vai precisar ir, né? YouTube tá meio ruim aí. A gente tá tentando alçar novos voos. Eu vou mandar várias expressões que usam em RH, entrevista. Céu, pacote office. Pacote office, pra ver se a gente consegue. Pode avançar no RH, sim. É, tem sempre. Então, e hoje a gente vai fazer um drink aqui, um drink que é tradicional da família dele. Um drink que ele trouxe aí de gerações, né? Então, é uma bebida, assim, bem milenar e ela contém perigos, pois é a famosa bebidinha do mal. Isso aí. É aquela bebidinha que você experimenta e fala, docinha, deixa eu tomar um pouquinho mais. Passou meia hora, você tá lá longe, em outra cidade, dentro de uma caçamba, você não sabe o que aconteceu. Então, cuidado com a bebidinha do mal, cara. É isso mesmo. Então, roda a gente aí e vambora. Mas antes de fazer essa receita, me siga lá, arroba muçulalive no Instagram, que é um... Sabe como é? É um Instagram lá, várias fotos, vários bagulhos da hora e tamo junto. E também, já aproveita e se inscreve no canal do Entrevistamento. Que é o melhor canal do YouTube relacionado a entrevistamentos. E dicas de emprego, e balucinhos, BRs. Cara, é muito boa. A edição é muito boa, cara. Vale muito a pena, é sério mesmo. Se inscreve lá, o link tá aqui em cima, pode ir lá direto no card, se inscreve. E se você também não é inscrito aqui, se inscreve aqui já. Ah, porque aqui é o melhor canal de bebidas em geral. Que isso. É uma rasgação de cedo da pôr. Ah, sim. Porque tem que fazer MRH e assim, é só indicação Network, gente. Network. É uma aula, Network. É isso mesmo. E vamos começar a fazer essa receita. Meu mano, você sabe que aqui no Bebida Liberada nós temos duas regras para convidados. Certo? A primeira regra é que nós temos que ter certeza dos ingredientes que a gente usa nos vídeos. E a segunda regra é que o convidado faz o vídeo. Opa! Certo? A primeira regra a gente vai cumprir agora. Bota aí uma dose de rumo para cada um. Vai lá. Ah, moleque. Vamos dar aquela laciada aqui. Opa! Eu não tinha conseguido soltar isso? É, eu cheguei. É a rolha. É a rolha. É. Meu mano. Um pouquinho não, é um copo cheio. Oxi. Não. É isso aí. É que acabou o copo. Não, não acabou nada não. Vai lá. Ficou o copo. Saúde. Saúde. Acho que é rumo, né? É rumo. É rumo. Vamos começar a fazer essa parada. Bora. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar aqui a nossa tampinha menor da ponte inteleira. Isso. Essa aqui. Essa aqui. Essa mesmo. Inclusive é essa aqui. Inclusive é essa. E vamos colocar uns cinco pedacinhos de abacaxi. Certo. Certo? De preferência sem o miolinho do abacaxi. Tá? Pra facilitar na hora de macerar. O miolinho, beleza. Se o seu abacaxi tiver muito azedo, você pode colocar um pouquinho de açúcar. O nosso aqui tá razoável. Tá ali com... É, tá no meio termo. Não tá azedo assim. Tem ali um ano e meio de experiência. Sim. Não tá nem bom, né? Seu intermediário. Isso. E agora a gente vai macerar esse abacaxi. Isso aí. Com esse daqui. A gente vai passar. Isso aqui é tudo tudo. Pode pôr aqui pra... Isso. Vai lá. Te amo. E aí, garoto. Olha. Já vai sair daqui com um bartender iniciante. Já vai sair com certificado. Isso. Maceramos o abacaxi. Agora a gente vai colocar gelo na coqueteleira. Sim. Olha lá. Pega o pegadorzinho também. É que lógico. Não, esse gelo. Com isso. Com isso. Pode colocar mais. Vai lá. Vai na fé. Bota esse aí. Coloca esse aqui. É isso. Mais? Todo mundo. Meu Deus. Gente, aqui é eficiência pura. Olha lá. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Esse é um teste profissional. Agora quebra aqui? Não. Não quebra não. Não quebra. Gente, já aprenderam? Se não podem quebrar. Colocar mais gelo. Colocar mais gelo. Entendeu? Isso. E aqui eu estou ensinando para vocês como é que faz, que não pode errar. Ah, pronto. Estou dando altas confusões. Vamos lá. Pode pegar isso aqui, grande. É isso. Isso. Vamos, colocamos o gelo. Agora a gente vai colocar suco de abacaxi. Suco de abacaxi. O suco é o suco, aquele suco que a gente compra, né? O suco pronto. Aquele suco lá, daquela marca tal lá, que é muito bom de abacaxi. Sim. Vamos colocar 100 ml de suco. 100 ml. Cada dose dessa aí cabe 50 ml. Opa. Aqui tem 100? Não. Aqui cabe 50 ml. Isso. Isso. Pode colocar duas vezes. Isso. Ó, matemática. Você vê que coquetelaria é uma soma de várias funções aí. Uma soma. Tem, eu faço, eu faço. Tem, eu faço matemática. É só, eu faço isso. Vou só completar aqui, porque eu vou colocar só um pouco na hora. 100. E vamos colocar 70 ml de rum. De rum? Isso. É. A receita original, a receita milenar, ela leva rum com sabor de coco, aquele maribu. Sim. Como nós não temos o maribu, vamos usar. Isso mesmo. É um resultado parecido. Ainda assim é do mal. Ainda é do mal. A maldade persiste. É precisão, né? Tipo, você pinga um pouquinho, você já desconta. Isso. O RH é bom onde eles contam as coisas. Salário, bebida. Boa. 70 ml e agora nós vamos bater o nosso drink. Vamos, a gente vai bater. É com isso daqui. Claro. Vamos pegar. Você pega assim. Sim. Coloca aí. Coloca aí. Workshop. Workshop de coquetelaria. Workshop. Colocamos, bate. E agora, ó. Segura o peito. Agora sim. Isso. Aí. Isso. Mágico. Desculpa o peito. Vamos lá. Calma aí. Vai de qualquer lado. Talvez não se faz de abrir essa porra. Isso. E aí. Não. Calma aí. Ó. Mão direita. É o rum, gente. Fez mal. Bateu aqui. Mão esquerda embaixo. Mão esquerda embaixo. E essa aqui você vai abraçar. Abracei. E com o indicador segurar aqui. Certo. E é isso. Aí agora, ó. Pra cima. Assim. É. Pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Assim. Pra assim. Aê. Aê. Não na boca também. Você não parece que tava fazendo outra coisa. Aê. Olha aí. Que malha. Vai mais. Vai mais. Isso. Calma, Barman. Vocês vão ter um certificado, gente. Ótimo. Batemos. Agora vamos abrir aqui. Cadê aí? E vamos colar no nosso copo. Só que o copo tem que ter gelo. Sim. Olha lá. Isso. Olha aí. Pode virar mais. Olha aí. Virando muito de Big Man aqui. Muitas experiências. E agora, pra gente dar uma corzinha pra esse drink, eu vou colocar 25ml de grenadine. Essa vai ficar por conta do bebê deliberado. Só pra dar uma corzinha e um saborzinho também. É o diferencial, o intercâmbio. Olha aí. Isso aqui é o intercâmbio. Ai, como é da hora. Fodeu. Ficou todo vermelho. A gente queria como coisa desse igual. Pra descer? Ah, mas olha. Ela tá brilhando. Ela foi um pouco de florentina. Talvez eu tenha estragado toda a tradição milenar da família. Mas o nosso drink ficou pronto. Sim. Dá uma olhada aí e veja como ele ficou. Vocês viram aí que a nossa bebidinha do mal ficou uma coisa maravilhosa. Eu tentei inventar aqui em uma, talvez eu tenha estragado o drink. Eu não sei. E aí eu acabei fazendo uma versão. Ficou uma avaliação boa também. É. Uma versão tradicional aqui pra tentar me redimir. Agora a gente vai provar e vamos ver se ela ficou boa também. Opa. Vamos lá. Qual que você quer provar comigo? Deixa eu ver essa daqui. Tá. Não imita ainda a sua resposta. Eu imito? É. Não ficou boa ainda. Isso. Não fala nada. O que você achou? Ficou boa as duas. Deixa eu só te explicar que aqui não é Ana Maria Braga. Aqui a gente faz assim, ó. Que delícia! Tanto com a coração! Aê, mano! Ficou muito bom. Ficou da hora. Os dois, eu acho que os dois drinks se completam. Se completam? Se você tomar esse aqui primeiro, por exemplo, aí ele dá que ele dá uma parada um pouco mais seca, eu acho que mais tipo, mais cítrico. E aí você vem aqui e dá um gole nesse e fica docinho o bagulho que... É embora. Então, esse daqui vai te preparando. Esse daqui eu acho que tá um pouquinho mais forte ainda, né? Se você colocou outra bebida. Esse daqui é do mal que vai te preparando. Você começou a tomar esse daqui, gente? Ah, ficou muito bom. Agora me diga, de zero a dez, sendo zero uma dúvida, sem álcool e dez... uma bebida, um álcool puro. Certo. Quão forte você achou desses drinks? Cara, de gosto, eu diria quatro, porque ele tá bem fraquinho, só que eu acho que ele é mais forte, é aquela que engana. Então, eu acho que de álcool mesmo, deve ser um sete. Só que de gosto é quatro, né? Então, por isso que é perigoso. Tá, então vai ser um quatro, porque a gente trabalha aqui apenas com sensações. Com sensações. Isso. Então, quatro. Quatro, uma nota quatro. Por isso que tomem cuidado. É vinho, porque apesar de ter a nota alcoólica baixa, ele é um drink perigoso. É a bebidinha do mal, é a bebidinha do entrevistamento, meu brother. Então é isso, visite aí a Bebida Liberada, siga a gente nas nossas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal do entrevistamento e no YouTube. Você não vai se arrepender. O canal é muito bom. Se você conhece a Paz, se você conhece o Twitter, o canal é o Supra Sumo, caralho. Tá foda, hein, mano? É o Supra Sumo, é a união de tudo. É muito bom. Se inscreve lá que você não vai se arrepender. E não se esqueça, toda segunda-feira nós temos o Alculinária, quartas-feiras truques de bar e receitas de litro e sextas-feiras o Alcool. Você tem alguma receita, alguma mensagem para o nosso público do Bebida Liberada? Envie muitos currículos, sempre. Não esqueça de enviar muitos currículos, candidatos, e cuidado com essa bebidinha do mal aqui, tá certo? E é isso aí, até semana que vem, meus brothers, tamo junto e é nóis, falou!